Música Fala galera, Matheus aqui, continuando os testes de desempenho da GTX 650 com processador Core i5-2400 no game Far Cry 5, no game 2018 Música Aqui as especificações com mais detalhes da placa de vídeo, do processador e da memória RAM no CPU-Z Vamos ver as opções gráficas do game Aqui no mínimo possível que dá para rodar o game 1280x720 que é a resolução mínima Qualidade tudo no mínimo Aqui é tudo no baixo Com os filtros desligados Aqui também desligado Vejo tudo desligado, a escala ali no mínimo Dá para ver claramente ali que falta a memória de vídeo ali Exige quase 2 GB Mas com a placa só tem 1 GB Vamos aqui começar o game para ver como sai o desempenho Vou pedir saudade de caçar quando o mundo acabar Não podemos decepcionar o pai 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.